Música 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 Fala galera, aqui meu Tava Lando É o Slender Forte E hoje eu tô aqui pra trazer Mais um vídeo De Minecraft Pocket Edition E dessa vez Eu trago meu mapa De Minecraft De FNAF Então tá aqui ó O mapa creme Ó Filiado por Slender Fox Ajuda do Tavi Coelho Espere que gostem Demorou 2 dias Ó Mapa de FNAF E é recomendado jogar com os amigos Então aqui tá a entrada Ali tem o Fred Capiruto Fred Faz Beer A gente abre aqui a porta A gente fecha aqui Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho Muito melhor agora galera Então aqui temos as luzes Você pode acender e apagar Aí tal Eu tenho um Pillager que cobre a entrada Ó Entrada é 20 R$20 Você vai abrir aqui E você vai entrar no restaurante E você vai entrar no restaurante E aí aqui Pela esquerda A gente tem os banheiros Eu modelei bem direitinho ó Você abre aqui os banheiros Essas torcinhas E tem um reflexo galera Tem um reflexo Que é bem legal A banheira não tem nada demais ó Tem uma privadinha aqui ó Você abre E você faz seu O seu xixizinho ó Então Ou se esconde dos animatônicos Aí eles vão fechar aqui Lá também É a mesma coisa Então Aqui a gente tem Aqui a gente tem um salão de comer Aqui estão os animatônicos Eles não te atacam Então tá aqui ó O Fred O Bonnie A Chica Daí aqui a gente tem A sala secreta Você entra aqui E aqui E você vai ter aqui O Spring Bonnie Spring Bonnie Ou Golden Fred Na verdade é o Golden Fred Aqui ali O Spring Bonnie Eu não fiz ainda Daí aqui ó Temos a Pirate Cove Aqui temos o Fox E aqui temos o Terek Bem louco Você sobe Pra ele Tem que chegar Tem muito sol aqui Então você abre aqui O Alçapão É de Carvalho Por que que eu tenho problemas com a escada E aqui temos As 5 crianças Aqui temos O Fred A Chica O Rony E o Fox E ali separado Temos o Golden Fred Vamos sair aqui do Temos aqui da Pirate Cove O Fox tá bem legalzinho E aqui temos o Temos o corredor da direita A direita A direita A gente tem o armazém Onde fica as coisas Onde fica as gravação O livro As revistas E tal Vamos sair daqui E aí O lugar mais esperado A sala do guarda Aqui ó Você fez as guardas Tem que fechar ela por 20 segundos 15 segundos O animatronic Exatamente quando você fechar O animatronic Tem que ficar parado Tem que sair fora Não pode ficar ali Daí você Abre de volta E fecha ali Não vale atacar 2 ao mesmo tempo Na verdade vale Não vale atacar 3 A ideia é que tem o mapa localizador As câmeras praticamente Que você vê se alguém Tá se movimentando no mapa Aqui tem a lâmpada assim Você não tá se localizado muito bem Os animatrônicos Quebra as tochas e se esconde Se esconda aqui E fecha as portas quando eles vierem Beleza? Vamos fechar aqui Vamos acender a luz aqui O meu cruzeiro é da esquerda Não tem muita coisa Agora vamos ver a cozinha Tem outro morcego galera Eu não consigo fazer eles pararem Aqui a gente tem A nossa geladeira Pegar uma bebidinha Daí fecha aqui Aqui a gente tem o nosso fogão E aqui a gente tem o freezer Ali fica as carnes Fica as pizzas né Daí aqui tá o freezer E como não tem armadura Bem azulzinha Bem 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 azulzinha Aqui fica o Aquele Frosty Bear não sei Daí a gente sai daqui Daí a gente sai daqui Então galera Esse é o mapa Tá bem legalzinho até Eu fiz com meu superman Eu fiz com meus superman Eu não O Davi Coelho só me ajudou A cavar todos os buracos Pra me botar a van Fica bonito galera Esse aqui eu fiz bem na pressa Esse aqui eu fiz sem nada Se vocês quiserem que eu faça Um fumado Eu faço Então E foi esse o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Muito obrigado a todos que assistiram Estão se assistindo até aqui Valeu e foi